A Cachoeirinha Ê viador de fuleiragem Aventura aqui no rio Agora se a gente ficar parando amigo aí não vai dar não viu Se a gente ficar parando não vai dar não mano Obrigada E aí galera, tá começando a fechar agora Bem estreitinho, vamos entrar na mata fechada agora O macaco tá mostrando, padapu Olha o viadinho, olha o viadinho, olha o viadinho Cadê? Cadê o viadinho? Aqui, esse é o bicho E aí brother, como é que eles estão no passeio aí? Não gosta, tá ruim As aventuras da galera da macambira, meu irmão É, é muito duro O bicho pulou alguma coisa aí Vai, mergulha aí Um monstro Aí, pra quem não conhece a água de pitangui, ó Essa aqui que a gente está andando por dentro agora A gente vai andando por dentro e vai bater na cachoeirinha Uh, que massa A aventura é extrema, amigo Que legal Ai, negócio melequito É, mata Vai ser tipo uma Duas massas E aí, eu com a chave do carro aqui, é pendurada, então vem aí, viu? Vimos me ligar agora Uma massada pra perto da guia Aí, galera, eu vou dar uma desligada agora, deixar pra filmar novamente quando chegar o negócio mais fechado Valeu Valeu, galera Daqui a pouco eu volto Aí, galera Estou de volta Na parte mais fechada do riozinho aqui, em direção a cachoeirinha, beleza? Vamo lá, eu volto a filmar a galera Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Caralho Eita, caralho Eê marajinho Se tivesse aquele gato do pano que agora eu tive, uai Eita, caralho Eita, caralho Ixi, aqui já tem pedra, amigo Para escorregar aqui, está fora, hum E aí galera Vamos entrando aí na mata Mata fechada Em direção a cachoeirinha de Pitangueira Ah caralho Pode ver que é um caminho Um caminho Um pouco difícil Mas vamos seguindo em frente aí Cagaram aí Que foi? É o fresco Tá pagando tudo Diga lá Pode crer Ah cacete Aí a galera na parte mais fundo um pouquinho aqui Vai dar um mergulho E tal E aí galera Agora é minha vez Vou entrar aqui Vocês estão vendo que eu estou afundando Estou afundando cada vez mais Água ficando fofa E eu afundando mais Olha galera Eu vou dar uma revezada aqui com o meu amigo Gilson Para ele filmar a gente Aí os pega a câmera aí Gelei mesmo Bora se ligar que vai estar na câmera isso aí Eu gelei mesmo Tava procurando um anjo aí Digo meu irmão já é pronta a mão Quer ver Sabia eu digo meu irmão Vou ter um susto Pensei que era um chupa cabra Pé aí é show viu boy Angelo depois dá uma filmada aqui Vixe que meu braço aqui está caindo aqui boy É foda que o cara mantém o braço assim Não as duas não Eu tenho que meter de braço aqui Passar para o boy Angelo agora Eu vou vacilar Até essa é a hora Eu estava preparando Eu estava preparando Você estava me secretando a mão Eu estava preparando O que outline Eu estava cheio A insistência Eu fui filmar Era pra fumar essa, rapaz Caralho Opa! Eu não tinha caído nunca Ai eu fiz uma fadinha pra mim Caralho Achei uma massa rapaz É fundo, pô, não vai não, é fundo, caralho Bota o carro aí pra frente, se não tem contra o chão Caralho Fundo pra caralho Meu senhor É fundo, caralho Meu Deus, eu tenho medo que é fundo, não vai apertar não Caralho, chupa Liga ai a câmera Chupa ai, vem Isso, caralho Que barulho É marrom, bó Caralho Caralho É mais dali, velho Não Vai acabar aqui, homem Só te sigo Pera ai que Dá um tempinho aqui que eu tô falando mais forte E tá pra fazer outro vídeo Tchau 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 Tchau